Olá, este é o seu celeiro de sub-celebridades, eu tô gritando, eu tô descontrolada, é carnaval, a gente conversa assim no carnaval, a gente tá com a Valesca atrás da gente porque a gente escolheu, musa, ela é musa do carnaval da gente, musa da vida, musa minha, Valesca, querida, maravilhosa, o Zé beijou a bunda dela ontem, né Zé? Nem que eu queria, você já beijou a bunda da Valesca? Não beijei, eu conheço a Valesca, mas não tive essa oportunidade ainda, ela é demais, ela é maravilhosa, e ela tá cantando Mamãe Eu Quero ali atrás, ela fala assim, Bibiá, Bibiá não chora, não se ora, Bibiá, maravilhosa, muito bom, a gente já fala da roupa das pessoas então, né, carnaval por exemplo, essa aqui já começou com o clima circo, já entrou, já tá perfeita, já tá tenda de circo, mas calma, né, vamos ter, mais legal ela tá na praia, eu acho Ah, é, praia, diferente Ali atrás parece praia Eu acho que tem que ter o contexto Tem que ter escrito praia É, porque olhando a... é, é verdade É que essa blusa é horrorosa mesmo, né, eu acho que em qualquer contexto Mas, é, praia, né, gente Praia você cata qualquer coisa que você vê e, tipo, vai, né Inclusive, eu acho que eu conheço essa senhora que tá atrás É a senhora do quiosque Do quiosque A gente fez uma quiosquetona no aniversário da Polly Em setembro E aí Era ela Eu acho que era ela que vendia frango frito Eu não tive coincidência Acho eu, mas eu não tenho certeza Gente, quem diria que esse menino já foi o pegador, né Esse caiu alguma coisa Eu ia falar Caio Castro, mas não é Caio Caio blá Caio blá Blá Já foi um pegadorzão, olha lá Hoje tá o que, menino, não sei, playmobilzinho Office boy Quanto ele mede pra ser do tamanho da Carolina Vickman? Um metro e quarenta e oito, mais ou menos Mais ou menos Office boy é ótimo, né Gente, que horror de roupa, né Porque é uma camisa que deveria ser uma camisa, tipo É... Social, mas é meio transpa, né Eu não sei, porque, eu não tô entendendo Ele tá com calça social, mas ele tá com uma blusa que Não me parece muito descolada E a menina do meio, que eu esqueci o nome Maria Alguma Coisa Eu não sei o nome de ninguém, mas é Maria Alguma Coisa Ela é ex do Paulo Bete Não é do Multishow? Não, tô falando de ela com a Luísa, né É, não sei Bom, ela tá, tipo, super modernex Eu gosto da roupa dela Gosto muito Não sei o quê E a Carolina Vickman tá mostrando o abdômen Então, tipo, que lugar é esse? Onde é esse lugar? Que lugar é esse? Tem de tudo Porque temos uma Carolina Vickman aqui, ó Carolina Vickman Eita, barriga, hein Que tá com aquela barriga trincada Mas, ó, tá quase virando aqui o negócio do zíper Que quer dizer que ela se enfiou nessa calça Não é verdade Ela tá super, super, super magra Super magra Até que eu não gosto de calça de cima Tô de olho, ó Essa aqui eu tô na dúvida Se é alguma mulher fruta Se é a Alessandra Negrini Ou, eu não sei Não sei quem é Diga, quem é? A Jaqueline Galo Não é nenhuma das duas Essa é a Jaqueline do Galo Do Big Brother Quem é essa? Você lembra da Jaqueline do Galo, Zé? Não Eu dou uma galada nela Essa aqui, você gala ela? Galei 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 Ela cria galos em casa Gente, o Zé O Zé tá num clima de carnaval Vocês não estão em ideia Se vocês pudessem ver a roupa dele agora Sério O Zé tá com uns negócios no pescoço aqui Tá super bonito Tá com um abadá lindo Bonito Esse abadá colorido Abadá customizado Tá lindo A Jaqueline do Galo Ela cria um galo em casa, Zé Se você der o pinto Você acha que ela cria até virar galo? Ah, vira Vira Em quanto tempo o seu pinto vira galo, Zé? Mais ou menos Edição, favor Por favor, colocar vários boing Boing, boing, boing Posso falar? Não é fruta, né? Agora que a gente já riu e tal Por favor Eu não sei quem é ela Eu não lembro dela Do Big Brother? Não lembro É uma que chorava muito Que tinha um galo Eu chorava de saudade do galo em casa Gente, é que essa história é tão superior a essa roupa Que eu só vou falar dessa história Mas eu não vou A não ser que Como você falou de office boy Ela tá com uma pastinha de office boy Ela deve ter ido fazer uns trampos na Paulista Ela vai tirar umas xerox Tira umas cópias lá pra mim, por favor É isso Vou bater em cachorro Ó, ó Que chique, né? Só que não Quem é essa mulher fruta? Um Miss Bumbum Miss Bumbum Miss Bumbum Mulher fruta É tudo igual, né? Tudo a mesma coisa Mas assim De frente tá tranquilo, né? Assim, de frente Não mostra todo esse Será que se virar de lado Vem tipo uma avalanche? Ah, uma avalanche Deve ser Tipo a Andressa Gente, vamos falar sobre Marquinha de biquíni Um dia Porque me incomoda tanto E fora que não é uma axila Isso que ela tem É um Ofurô, né? Eu tava em Salvador Paguei um Uma hora de Uma semana passada Na hora real mesmo Não só eu Como o aeroporto inteiro Pagou o mico todo lá Em Salvador Aí tava uma morenona Aí tava Marquinha de biquíni E tal, né? Aí todo mundo olhando Aí eu fui atrás também Pra ver o que que era Que tava em dois Tava em duas, né? Aí a hora que eu olho Uma decepção total Qual é a decepção? Tinha... Era um... Tinha um badalo? Tinha um badalo Olha, gente O aeroporto inteiro Pagou Pagou pescoço Até as mulheres Pagavam pescoço Achou que era um avião Mas tinha um Boeing, né? Assim, a Boeing É, tinha vírgula ali Naquela... Olha Às vezes engana mesmo Mas a cara que denunciou Assim, ou não? O gogó? O que que foi? Como você soube? Era um pouco a cara Assim, e o cabelo Ele entregou um pouco Ah, olha O cabelo entrega Mal cuidado O cabelo mal cuidado, né? De traseira O aeroporto inteiro pagou, meu Inclusive eu também Eu não tenho saúde Pro José Nascimento Obrigado, gente Até a próxima Beijo Que essa história vai maravilhar Não dá pra superar Essa história Nunca mais Não dá pra continuar Perguntando coisas pra ele As mulheres olhavam Que olhavam de inveja Como queria ter um popô Daquele ali Tava de saia Ou de vestidos, é? Tava de calça comprida Mas só que era um... Dava pra ver o Rego Freitas E a marca do biquíni Assim, ó Ai, meu Deus do céu Dicas para o carnaval, gente O Rego Freitas Eu vou morrer Pelo amor de Deus Eu falei que ele tava no clima de carnaval Ninguém acreditou Gente, é muita foto Eu não vou comentar essa Eu vou comentar qual Não, essa tem uma criança Não, criança não Quem é essa menina? Ah, essa é a Maíra do Call of the Eleven Mas é a Maíra do... Que era do SPT? Não, aquela é Maísa Maísa Velha louca Ela é a Ma... Ma... Velha louca do... Da pressa nossa É Maísa É a Maíra Ah, bonita essa roupa Vai Eu gostei Ela tá loirona Ela não era tão loirona Ficou bonita assim Super gata Vou falar... Gente, tem... Vamos falar do sorriso da Mariana Kupfer Que jamais mudará É isso Mariana Kupfer E a menina tá bem animada A filha dela Parece que ela tá tramando alguma coisa Sempre Ela tá sempre tramando Porque a sobrancelha dela não mexe Tá sempre assim, ó E a boca... É uma coisa meio Mutley Eu lembro do Mutley Lembra? Muito bom Gente, Mariana Kupfer Como você tá estranha Com essa cara Que bonitinha a filha dela, velho A filha dela tá bem animada Deve ter sido um baile gostoso E essa filha dela Que ela não conta quem é o pai Você lembra dessa história? Lembro Que era tipo... E aí falaram que era o Zezé de Camargo Que bafo Mas não tem cara de Zezé de Camargo A menininha Não Ela é linda, a menininha Uma garacinha Quem será? Não tá muito feliz, mas tá... Mas é bonito Quem que é esse cara? Esse cara é nadador, não é? Não, é o Diogo Hipólito É É verdade Que sapato feio, né? Ele dá umas... Um rodopio, né? Por aí É Sabe como é? Sei bem Sei bem Eu dou vez ou outra também Gosto bem O sapato é horroroso E a calça tá meio comprida demais Não tá, Felipe? Eu acho que tá faltando, na verdade Um sapato melhor, né? É só isso Porque a calça Se você botar com um tênis Você bota pra dentro do tênis A calça fica bonito É verdade Mas e a necessidade de mostrar o peito? Abrir 12 botões Abrir 2, ok Mas abrir 12 As pessoas já viram o seu peitoral Mostra o peito Elas sabem que você é forte É mostrar o pinto também Porque embaixo tem que mostrar Tipo, abertinho ali embaixo também Fui olhar, gente Desculpa, fui olhar Sério, eu não... Olha, Cacau Gente, Cacau com Lute, né? Cacau com Lute podia mudar esse cabelo Que eu cansei desse cabelo Era gostosa pra caramba, né? E eu gostei desse vestido É, era muito gata Eu gostei Pra uma gostosa, assim, que nem ela Que vestido legal É, era muito gata mesmo Esse negócio aqui no ombro, assim Super legal Cara, quem tem peito, assim Peitão Tem que mostrar mesmo, né? Ela é muito gata Ela é bonita Só não gosto do sapato Porque eu acho que é aquele tipo de sapato Que transforma você num provolone Não, e fora que parece que você tem 88 dedos em cada pé Exato Porque é muito aberto Essas coisas que amarram, assim Dá várias amarras, gente Não tem como não parecer uma mortadela, né? Não parece que ela tem mais dedos Não parece que ela é meio Scarelli Nesse pé direito aqui Parece que, tipo, é um pé só, né? Assim, na verdade Que coisa estranha Eu curto Olha lá Mas já O quê? A Letícia Já tá na night? Ô, Letícia Deixa o defunto esfriar Acabou de sair Não vai nem voltar? Falando que ia voltar Não vai voltar nada Ó, tamo duas ex-BBBs Não, três Eu achei que fosse a Marina Rui Barbosa Porque a Marina Rui Barbosa Tava meio sem graça no meio Mas não São as três ex-BBBs, né? Que ano é hoje, gente? Chega de ex-BBB na balada Sério Essa menina do meio é a Kelly? Não E eu digo mais ainda Elas estão num restaurante Basaladíssimo aqui em São Paulo Pra ser mais cafona ainda Mas sério Aí estão as duas super arrumadinhas E a Kelly planta no meio Como se estivesse andando Um calçadão de Copacabana, né? Eu não entendi O que é essa roupa no meio Assim, das duas Que estão super Estão as duas meio constrangidas também, né? Tem que tomar cuidado com bijuteria também, né? Olha o pescoço da outra Da Marina Rui Barbosa, gente Da Marina Rui Barbosa Sério, o que é isso? Parece um colar de dentes Daqueles da idade média, não Da idade da pedra, né? Da idade média, f*** Da idade média Da idade média Que os dentistas, sério Oi, Anitta Ai, Anitta tá chiquinha agora, né? O que aconteceu? O stylist? É, tudo pra tentar pagar A marca de MC, né? Que ela não gosta Ela odeia ser chamada de MC Lá vem Lá vem ele falar da MC Letícia De novo MC Letícia? É Letícia, não Qual que é o nome dela? Quem? Anitta O nome dela de verdade Larissa Beijo, Lari Ela te adora, né? Deve adorar Gente, eu amo a Bárbara Paz Eu nunca vou falar mal dela Ele sempre tenta colocar a Bárbara Paz Pra falar dela Essa foto deu um pouco Essas fotos dela aí no aeroporto Deram um pouco o que falar Porque parece que ela tá perdendo cabelo Ah, mas deve ser Aí a pessoa tava questionando o porquê Ah, é? Será que é por causa do Ah, é verdade, olha Tá perdendo bastante cabelo Assim Ou perdendo, não Ou tipo, tá com alguma falha Alguma coisa assim, né? Tá com uma falhona Mas deve ser estresse Estresse acontece Cai cabelo, né? Pra caramba, cara Quem é esse gatinho do lado dela? Não sei, mas tá junto com ela Porque você tá, meu Deus Não deve tá Porque ela pega o Arthur Uma bem Eu gostaria sempre de lembrar Que ela pega o Arthur Mas esse cara do lado dela Tá de parabéns também Adoro suspensório Eu acho legal também Eu gosto Eu acho sexy Eu acho bem legal Pelo amor de Deus Quem é? Meus olhos É, eu esqueci o nome dela Mas, gente Ela acha que ela é francesa Feia pra caramba Gente, porque olha Eu vou falar pra vocês Ah, essa cara assim Meio mistura de latino Com latina, né? Mulher latina Com sei lá Deu uma exageradinha na cara, né? É, estranha, né? Pesou a mão assim na cara, né? Mas sabe o que é isso? É excesso de plástica na cara É, é isso que eu falei Pesou a mão na cara Mesmo Quantos anos ela tem? Eu não tenho ideia Ela não deve ser tão velha, não Não, mas é aquelas pessoas Que você olha e você não sabe a idade É porque tem muita plástica Porque ela tem cara de ser meio velha Mas eu acho que ela não é, não Será que ela é? Será que ele pega velha? Não dá pra ser Quantos anos tem o David Guetta? O David Guetta não tem muito, não Um trinta e pouco No máximo quarenta Ah, é? E eu não sei vocês Mas eu acho o David Guetta super charmoso Acho ele, tipo, bem bonitão Não tenho ideia Adorei essa bota Acho que eu vou fazer Pesquisa aí, vê Dá pra ver? Vê, Jair A gente vai olhar agora Peraí, olha só Vai olhar aqui Direto David Guetta, idade Vamos ver David Guetta, esposa David Guetta, idade Olha lá, ó A Kathy Sete, novamente Sessenta e sete Sessenta e sete Sessenta e sete Sessenta e sete Ele tem quatro anos a mais que eu Não É, quarenta e seis anos E a moça Não diria mesmo Que tá com ele Vê aí Achei que era trinta e pouco Achei que era trinta e pouco Cat Guetta ali, ó Tá ali, cônjuge É Cat Guetta Ah, tem mais idade que ele Ah, para, gente Que ela tem quarenta e seis anos Não, ali em cima, ó Cat Guetta Ah, não É plástico, então Ele parece muito menos E ela parece É, plástica mal feita Isso aí, cara Cat Guetta Vem aqui na minha Eu dava mais cinquenta Para ela, sabia? Nossa, mais fácil Eu falava, tipo Ah, ela era uma cinquentona Conservada É, é uma coisa meio Meio Suzana Vieira É Acaba Dá para pensar Né, Zé? Você acha que parece Que tem quarenta e seis anos? Parece que tem Gente, ele Helena Ranaldi Que é uma das mulheres Mais lindas do mundo Tem quarenta e sete anos Gente, Jennifer Lopes Jennifer Lopes tem quarenta e quatro Quarenta e três Uma coisa assim também E parece que tem vinte e poucos Ah, não, né? Então Então é isso Mas, ah, você também está boa, né? Obrigada Você acabou, você já me chamou De velha hoje de manhã Não, já vem de velha Já vem É que eu falei Que a outra senhora lá Era uma pessoa velha Não, não é uma pessoa velha Não tem quarenta e poucos anos Oi? Oi? Oi, gente Ela é muito jovem, vai Quem me chamou de velha Outro dia que foi muito engraçado No tricô Foi a doutora Camis Foi Teve mais alguém? A gente podia fazer Uma compilação disso Porque ficou muito A gente podia A doutora Camis foi muito boa O João Marcio também O João Marcio também Gente, beijo pra vocês Meu fãs Beijinho, gente Beijinho no ombro Ai, toca na mesa Estou melhor que a mãe de vocês É isso Tá mesmo Com certeza Viva Beijo Beijo Beijinho no ombro Tchau E aí Tchau E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma